Já continuou fazendo vergonha nos Estados Unidos, fazendo vergonha em todos os Estados Unidos. Realmente, temos que conversar com todos os nossos Unidos, de todos os Estados Unidos, para agradecer a todos os Estados Unidos, que não dá mais o nosso lado, que não conseguimos eliminar ele, da vergonha química, para um momento de bem de não poder deixar esse renocídio. Vamos na luta, pessoal! Todos os Estados Unidos Weg금 são Mastraço, que não são mais Mastraço que já scoparam todos os Estados Unidos, já que a última forma, é essa a $109 dentro dos Estados Unidos, que hoje emândou lá embaixo estamos merecidos e assessor que a谢 que levou o Estado! Estivão com todos nós, não o uso de rádio, E agora, como que ela tem que apoiar a presidência, o nervo é vasco, a domínio é vasco, o índio é vasco, as famílias valem a manhã é vasco. Esses genocidas estão na presidência, tentando estimar o povo brasileiro, através de subnotificações que vieram com a vida, dizendo que está tudo bem, a gente sabe que não está. Não está. Não está. Nós precisamos estar cada vez mais unidos e mandar esse cara de onde ele sair, para nunca mais voltar. Estamos aqui, na Universidade Nacional de Mourão, com a PEC, a PEC 32, que é o desnome dos serviços públicos. Estamos acabando com o serviço público da população, que é o agregado do FIS, que só é tudo bem gratuito.